Chegou a hora definitivamente para você aprender sobre transferências de pence. Bora nessa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou a Mayra Macedo do canal Faça Quase Tudo e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais polêmicos na modelagem que se trata da transferência de pence. Mas afinal, o que é pence? Olha, se a gente for parar para analisar o corpo feminino, por exemplo, nós criamos pences para que possamos deixar o tecido mais próximo ao corpo. Eu vou usar um exemplo muito simples aqui, dessa blusa que eu estou vestindo mesmo. Olha só, toda mulher tem o seio, ele fica mais longe do que essa parte aqui do corpo. Vamos tentar assim, olha, olhar de lado e fazer um corte aqui, né? Uma linha imaginária. Então, o corpo, ele está aqui, o seio mais para frente. Então, a partir do momento que eu tenho essa diferença de elevações, se eu tenho um tecido aqui e coloco uma pence, eu faço com que o meu tecido fique mais próximo do corpo. Eu vou pegar um tecido, um algodão cru e vou demonstrar no manequim. Assim você vai conseguir entender tanto a parte da pence mesmo, como a parte da transferência. Então, é o seguinte. Eu vou colocar o meu tecido aqui, bem na parte central do meu manequim. E já deixei aqui, olha, uma linha vermelha indicando essa parte central. Então, olha só, se eu esticar esse meu tecido aqui na parte do seio, esticar para cá. Vamos fazer de conta que eu queira fazer uma blusa mais colada ao corpo. Olha, eu deixei a parte do seio mais justa. E o que acontece, olha, sobra tecido aqui. Porque se eu vier, eu até vou tirar aqui para ficar mais fácil a gente fazer esse decote aqui. Só para ficar melhor, para o tecido cair melhor. Então, olha, vamos colocar o tecido aqui na parte do ombro. Então, olha, o que é que aconteceu aqui? Aqui ficou certinho, mas dá para perceber, olha, que cria um empapado aqui. Isso acontece porque nós temos o seio maior e essa parte aqui é mais baixa. Então, o que acontece, olha, acabamos de descobrir aqui uma pence na cava. Que é aquela pence super comum que a gente está habituado a fazer ou até a gente... Ela é uma pence indesejada, né? Porque quando a gente faz uma construção de uma blusinha regata, por exemplo, às vezes a gente não quer colocar essa pence aqui, mas a hora que a gente põe a blusa, ela fica com essa sobra. Aí, a gente tem que vir e fazer essa pence. Então, eu vou alfinetar aqui, olha, para você entender que isso aqui se transformou numa pence. Então, a pence, ela é super importante para a gente fazer a retirada do excesso de volume de tecido que se forma com relação ao próprio corpo. Então, eu fiz uma eliminação da pence aqui, olha só, o meu tecido assentou. Agora, olha aqui o quanto de tecido está sobrando nesse local, abaixo do seio. Esse local abaixo do seio é o local de maior acúmulo de tecidos. Mas você não precisa deixar sempre esse tecido aqui, por isso que existe a transferência de pence. Mas primeiro a gente vai fazer essa pence, então, aqui abaixo do seio. Eu vou segurar aqui pelas laterais o tecido. E vou fazer, olha, uma transferência de pence aqui, só para a gente entender essa retirada de volume. Então, eu venho aqui, olha, abaixo do meu seio e venho retirando esse volume. Não estou fazendo uma mulagem aqui, eu estou fazendo só uma explicação de pence, de como essas pences acontecem, como a gente faz as transferências depois. Então, é importante que vocês entendam que não é uma mulagem, tá? A gente só está fazendo uma demonstração com relação a pences e transferência de pence. Apesar da mulagem ser bem parecida com isso que eu estou fazendo aqui. Então, olha, eu fiz uma retirada de tecido. Claro que aí, o que que acontece? Quando eu vou fazer a minha peça de roupa, eu preciso costurar aqui e preciso costurar aqui nesse local. Mas vamos supor, por exemplo, que você não queira fazer essa pence aqui, nesse local. Então, o que que a gente faz? A gente transfere essa pence para um outro local. E qual seria o outro local? Olha, vou fazer a transferência aqui na lateral de busto, que é um local que também é um local apropriado para fazer. Então, olha, eu seguro aqui e venho e trago essa pence aqui para a lateral. O que que aconteceu? Eu transferi a minha pence, que estava ali na cava. Eu trouxe essa pence aqui para a lateral do busto. Mário, você está fazendo isso num manequim, mas eu tenho dúvida como a gente faz no papel. Calma, porque a gente vai resolver todas essas suas dúvidas hoje. Eu quero te mostrar esse passo a passo aqui para que você consiga entender o funcionamento da pence, a função da pence e também como essa transferência de pence acontece. Se você for analisar já com as poucas coisas que a gente já fez aqui, você conseguiu identificar que a pence que estava aqui na cava, ela foi transferida aqui para a lateral de busto. E uma coisa extremamente importante, e que agora eu acho que pode ser que caia totalmente a sua ficha. O bico do seio, ele é a referência para todas essas transferências de pence. Por quê? Porque é o local mais alto do corpo. Então, como sendo um local mais alto do corpo, todas as transferências de pence, elas vão ser circulares aqui ao redor do seio, sempre com o ápice aqui. É uma formação de ângulo. Então, eu tenho uma pence aqui, posso ter uma pence aqui, posso ter aqui, tenho essa, tenho essa, tenho essa. Eu posso brincar com essas pences todas, desde que eu tenha consciência que toda essa transformação de pence, ela acontece pelo ápice do ângulo, que ela forma, que seria o bico do seio. Então, vamos brincar mais uma vez? Eu não quero essa pence aqui, eu quero levar essa pence para um outro local, eu quero trazer essa pence toda para cá. Posso? Claro que eu posso. Eu venho aqui, solto, solto e trago essa pence para cá. Então, essa pence, ela vai ficar maior do que ela já estava. Eu vou até alfinetar por cima, mostrando que essa pence, ela fica maior. Então, eu vou tirar essa pence daqui, deixa eu já deixar esse aqui alfinetado aqui, alfinetado aqui, alfinetadinho aqui. E aí, eu vou alfinetar aqui para a gente transferir a pence. Então, olha o que aconteceu. Eu tinha uma pence aqui, não tenho mais, transferi para cá, não quis essa pence aqui, transferi tudo para um único local. E aqui dá para perceber, olha, as distâncias. Essa aqui era a primeira pence, ela foi estabelecida com uma outra pence junto, então, tínhamos duas pences. Mas, eu resolvi ficar com uma única pence, então, ela foi transferida para cá e, olha, ficamos com uma outra marcação. Então, o que acontece? Toda vez que você une todas as pences em uma única pence, ela fica bem grande, ela fica com bastante acúmulo de tecido. E aí, claro que depois, na hora de você fazer a sua costura, você pode optar por retirar esse excesso de tecido também ou até na modelagem você já faz um corte, eliminando o excesso de tecido e dá um bom acabamento aqui e você fica com pouco tecido na parte interna da sua peça. Mas o importante aqui, o foco central, é a gente entender que existe toda essa movimentação de pence. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui esse corpinho, vou desenhar aqui a minha pence e aí a gente vai para o papel para fazer exatamente essa questão de transferência de pence no papel. E aí, eu tenho certeza que vai realmente cair a grande ficha da modelagem com relação à transferência de pence na sua vida. E você vai conseguir, a partir de agora, desenvolver as suas modelagens com as suas bases, a partir das bases de modelagem, vai conseguir fazer, colocar as pences no local correto e também fazer as transferências de pence se você quiser que uma pence mude de lugar ou ficar com uma pence só. Maira, tem como eliminar totalmente a pence? Não, não tem como eliminar totalmente a pence se você quiser uma roupa que fique assim ajustada no corpo, tá? Agora, se você quiser uma peça de roupa que não fique ajustada no corpo, que ela fique mais soltinha, aí tudo bem, você pode eliminar todas essas pences aqui e deixar esse local que seria a pence, você deixa solto e cria um evazer e aí você consegue fazer uma blusinha soltinha sem ter pences na parte superior, nem na cava, nem essa pence lateral de busto aqui, porque o excesso de tecido, ele vai se transformar em folga, tá ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que bonitinho e fofo esse corpinho, olha. Ele já foi construído, tem o volume aqui do seio correto e aqui a gente tem a retirada de volume por causa da pence. Eu fiz a marcação aqui da pence e eu vou retirar os alfinetes para que você consiga entender agora que ao retirar os alfinetes, a gente planifica essa modelagem. Então, você consegue identificar que o seguinte, enquanto essas pences estão fechadas, eu tenho esse volume do seio no local correto. Quando eu abro essa pence, olha, eu tenho o meu molde planificado. Eu já sei que vocês já vão olhar e vão falar o seguinte, Mária, por que essa pence é arredondada? Ela não está retinha? Porque toda vez que a gente faz um desenvolvimento na mulagem, a pence é assim mesmo, ela é mais arredondada. Depois, com o tempo, com a técnica na modelagem plana, você pode executar a pence da mesma forma, fazendo esse leve arredondado. Mas isso seria assunto para uma outra aula, que seria uma aula de aperfeiçoamento dessas pences. E agora, no momento, a gente está mais interessado em fazer uma aula com relação a transferências de pence. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou colocar essa minha modelagem aqui com um durex em cima do meu papel. Se ela parar. Peraí. E toda vez que eu quiser fazer uma transferência de pence, eu preciso pensar sempre no ápice do seio, que foi o que a gente fez de marcação e foi exatamente o exercício que a gente fez ali no manequim. Agora, vamos supor que eu não queira ficar com essa única pence aqui, que eu queira fazer a transferência de pence para um outro local. queira ficar com a pence de busto e essa pence inicial aqui. Para que eu possa fazer essa construção, eu preciso ter acesso para fazer as transferências. E esse acesso, ele vai acontecer da seguinte forma. Eu preciso ter os locais de pence sempre abertos na parte central. Então, eu quero fazer uma transferência de pence aqui na lateral de busto. O que é que eu faço? Já pego uma régua e faço o traçado aqui da minha lateral de busto de onde eu quero que essa pence esteja. E vou cortar isso aqui. claro que essa pence ela está arredondada, então, eu já vou deixar pensar nessa pence mais retilinha, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte aqui da pence, essa linha da pence e vou sobrepor nesta outra linha aqui da pence. Eu não vou trabalhar pensando no arredondado, tá? Eu vou trabalhar pensando na pence com uma forma reta mesmo. Então, olha, eu fecho essa pence totalmente e eu faço uma transferência dessa pence toda para essa lateral. Mas, se eu não quiser, eu não preciso também fazer uma transferência total, eu posso fazer uma transferência parcial, então, eu posso deixar essa pence aqui menos profunda, olha, fazendo uma dobra e isso a gente pode fazer direto no papel, tá? Eu só estou fazendo no tecido porque já é o que a gente trabalhou ali porque depois que a gente desenvolver a nova transferência de pence eu vou fazer daqui passando para lá de novo para vocês verem como é esse procedimento e como tudo isso funciona, tá bom? Então, olha só, eu posso diminuir essa pence e ter uma pence aqui e outra pence aqui. para que eu tenha essa modelagem eu faço um novo traçado, então, copio o ombro, copio esta minha lateral, copio aqui, copio aqui e a gente já vai ver como é que a gente faz essa parte aqui, olha, vou deixar assim porque a gente, olha, vai redesenhar isso aqui certinho ainda, tá? desenho aqui essa é a parte central da minha peça e essa aqui é a minha pence aberta. aqui eu vou desenhar a mão porque eu já tive uma alteração aqui, olha, de tecido, tá vendo? Quando eu faço o meu desenho de transferência de pence eu preciso pensar também em como fazer essas partes aqui da abertura da pence. Então, primeiro eu tô fazendo o desenho pra depois a gente fazer a construção desse biquinho aqui da modelagem. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, olha, de onde é a minha pence, vou fazer a minha marcação aqui do bico do seio, vou riscar aqui essa pence que ficou aberta, aí eu já posso retirar a minha pence daqui, a minha pence não, a minha blusa, né, a minha modelagem, traço a pence que eu deixei. Então, essa aqui é uma pence e essa aqui é outra pence. Como é que eu faço pra fazer esse traçado aqui nessa lateral, por exemplo, se eu quiser deixar todo o tecido? Primeiro, você precisa pensar que você tem que deixar tecido suficiente aqui pra que quando você dobre esse tecido aqui pra dentro ele não fique faltando. Então, eu vou começar a fazer o corte da minha modelagem aqui por essa lateral. agora vou cortar aqui na parte da base e nós temos duas opções para fazer essa parte do desenho da pence. a primeira opção seria cortar esta pence aqui pra que eu tenha a possibilidade de fazer a transferência de pence ou eu preciso colocar essa parte aqui sob uma mesa um canto de mesa ou sob uma caixa. por que que eu teria que fazer isso? Porque esta parte quando eu fechar ela vai entrar naquele formato tridimensional essa parte aqui ela vai ficar superior então se você colocar essa modelagem aqui sobre um cantinho de mesa fica mais fácil porque aí você consegue ter essa parte disponível pra jogar pra trás e fazer realmente olha o desenho da peça eu estou colocando aqui na cantinho da minha lousa mas você pode colocar em cima de um cantinho de mesa que fique mais fácil o importante é que essa parte aqui você consiga jogar e aí você vai fazer o que vai dobrar a parte de baixo olha da modelagem e vai trazer sob a parte do outro lado do traçado quando a gente faz assim olha numa superfície plana fica um pouco mais difícil da gente fazer essa transferência aqui mas dá pra gente fazer jogando a parte olha lá pra baixo e aí a gente fica com esse formato aqui no nosso papel então aqui eu acho que vai ficar mais fácil pra que vocês possam entender estou fazendo a transferência de pênis aqui tá vendo olha ficou com esse formato aqui agora sim depois de ter feito essa transferência do meu papel já ter ficado olha no formato do corpo eu faço esse corte na lateral e por que é importante eu ter esse formato aqui já fechado na hora de fazer a minha o meu corte da lateral porque se o tecido já está no formato quando eu fechar a pence ele vai ter tecido suficiente aqui para que eu possa fazer essa costura aqui olha tá vendo então olha o formato que ficou essa minha pence tá vendo ela ficou com um formato bicudinho aqui mas depois que eu fechar essa pence fazer a costura né para ela ficar olha no formato do meu corpo eu vou ter tecido suficiente aqui para que eu possa fazer essa parte lateral eu vou mostrar o que acontece quando a gente corta esse pedaço reto tá então olha eu vou tirar esse excesso aqui para você entender o que que acontece quando eu fechar a minha pence olha aqui fica faltando um tecidinho aqui então esse pedaço aqui ele vai ficar com sobra de tecido e vai ficar com acabamento muito muito ruim na parte interna então toda vez que você fizer uma transferência de pence se você for pensar aonde vai colocar a pence deixa um pedaço sobrando para que depois você possa fazer realmente a transferência de pence e cortar no local correto eu vou fazer o seguinte eu vou abrir essa pence aqui da parte de baixo e vou fechar essa pence aqui novamente toda vez que você for fazer as transferências de pence se você quiser trabalhar dessa forma abrindo a pence fica mais fácil você fazer a transferência porque você vai sempre utilizar o ápice do seio como base para essas transferências e depois na hora de fazer o corte da modelagem mesmo do molde vocês fazem essa dobra que eu acabei de ensinar agora vamos supor que eu queira fazer uma outra transferência de pence que eu queira transferir essa pence aqui para um outro local vamos supor que eu queira deixar essa pence totalmente aqui na lateral é uma pence até conhecida chama pence dior que fica super elegante em vestidos tubinhos com recorte em blusas mais assentadas fica muito muito legal então olha só eu faço uma abertura aqui onde eu quero ter a minha pence não chego com a tesoura até muito próximo para que eu não tire não retire esse pedaço e aí fica simples olha eu só transfiro de um lugar para o outro lembrando que o local de abertura onde eu passei a tesoura ele não é o local de costura da pence ele é apenas o local de abertura da pence a pence ela está aqui olha onde eu fiz o desenho então o que é que eu faço eu dobro aqui o meu desenho e coloco desenho sob desenho então assim eu realmente fechei a minha pence se eu deixar isso aqui aberto encostar um papel no outro eu não fechei a pence tá porque olha só se eu fechar um papel no outro a minha pence está aqui olha tá vendo eu não fiz a retirada da pence a retirada da pence ela só é completa se eu unir um risco no outro então agora eu fiz a transferência total da pence de busto essa pence abaixo do busto aqui na cintura e transferir para esse local Maira e agora como é que eu faço você vai redesenhar tudo isso então redesenha tudo aqui ó deixa aquele pedaço sobrando para a gente fazer o recorte super importante deixa eu tirar o papel aqui aqui a minha pence está fechada ó desenho a pence esse aqui é o local da costura da minha pence importante que eu desenhe o local de costura da minha pence e agora eu faço a retirada aqui desse meu papel e a minha pence está aqui olha na lateral mas eu não vou fazer um recorte assim né no meu tecido agora entra aquela mesma situação onde a gente faz o recorte no cantorno vamos Vamos lá. Então, tenho aqui, olha, o recorte do contorno. Eu preciso pensar para que lado eu quero jogar esse tecido. Então, eu posso jogar o tecido para lá ou jogar o tecido para cá. O tecido que eu digo é essa sobra de tecido aqui que vai ficar lá para dentro. Eu vou jogar o tecido para fora. Então, se eu vou jogar o tecido para cá, a parte que eu vou dobrar é essa aqui do lado para onde o tecido será dobrado. Então, eu dobro essa minha marcação de pence. E aí, mais uma vez, ou você coloca essa modelagem sob um cantinho de mesa que você possa jogar todo o papel para fora. Ou você já dá uma levantada aqui, olha, porque você precisa fazer essa formação de biquinho aqui, olha. Está vendo? Então, isso aqui vai acontecer. Você não vai tentar colocar esse papel reto porque isso não vai acontecer, tá? E aí, eu, depois de dobrar essa lateral aqui, eu posiciono sob a linha já traçada do outro lado da pence. E tenho a minha sobra de tecido aqui, olha, para esse lado. Agora sim, tá vendo? Olha, eu não vou mexer aqui, não vou tentar arrumar esse papel, porque eu já posicionei a minha pence no local. Aí, eu venho aqui e faço o corte da sobra aqui na lateral. Então, o que é que vai acontecer? Olha, eu tenho a minha modelagem da mesma forma inicial, como a gente começou toda a explicação. E tenho a minha pence com a sobra aqui na parte interna. E essa sobra na parte interna, ela tem tecido suficiente para prender lá na lateral e não fica com uma sobra de tecido aqui com um acabamento ruim. E olha só a transformação de como é o recorte dessa pence. Se a gente abrir essa pence, ao invés de ficar com o formato para fora, que foi o que aconteceu na pence que a gente fez a primeira transferência, ela ficou, olha, com um formato para dentro. Agora, tem uma coisa super importante e que você vai identificar agora nessa transferência de pence. Eu fiz a minha transferência de pence aqui para que ela ficasse para a lateral da minha blusa. Mas vamos supor que me dê a louca e eu queira fazer essa pence já desenhada e ela fique para o outro lado. Eu vou posicionar aqui e vou fazer a dobra contrária. Olha o que é que vai acontecer. Eu mantive o meu corpinho no mesmo local, olha, com a mesma transferência de pence, porém, a parte interna dela, olha a falta de tecido que acontece aqui, tá vendo? Olha, fica uma super falta de tecido e isso aqui não vai ficar com um bom acabamento. Então, saber para que lado você vai jogar a pence na hora de fazer a construção também é de extrema importância. Porque aí, esse desenho aqui, olha, ele vai ficar de acordo com o local que você jogou a pence. Ou para lá ou para cá. E aí, olha o que é?